Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Fala amigos e amigos do canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu procurando os achados nas moedas que eu encontrei aqui, encontrei essa moeda FAL, alimento para todos, de 1945 a 1995. É uma moeda bastante rara, muita gente procura essa moeda de 0,25 centavos. Não vendo essa moeda antes de ver esse vídeo, porque se você tiver a moeda que você fira a foto assim e aparece de cabeça para baixo dessa forma, essa moeda pode valer até R$1.000. 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 Não venda antes de ver esse vídeo, porque você talvez pode ter uma moeda de R$1.000,00 e vender por o valor de mercado de R$45 a R$50,00 no mercado. Não venda essa moeda. Gente, eu vou fazer o sorteio dessa moeda e muito mais moedas quando alcançar a meta de 10 mil inscritos. Quando eu alcançar a meta de 10 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio Muitas moedas para todas as pessoas que acompanham esse vídeo E deixar o comentário Quando eu alcançar 10 mil inscritos Essas moedas que eu estou mostrando Foram todas encontradas Encontrei elas Não tem valor Tem valor pra mim, mas não sentimental Acho bonita e tudo mais Mas tem pessoas que gostam muito mais que eu Terem essas moedas Que vocês gostam Muito mais valor pra vocês Que pra mim, porque eu encontrei Essas moedas Tem muito mais moedas Amigos Então vamos deixar aquele like Vamos chamar aqueles amigos seus que gostam de moedas Deixar aquele comentário Que eu vou fazer um sorteio quando enterar 10 mil inscritos Vou sochar muitas moedas pra vocês Igual eu falei, tem 4kg de moedas Vou até pegar pra vocês verem aqui São 4kg de moedas antigas 4kg As moedas caem aqui São 4kg de moedas antigas São 4kg de moedas antigas Galerinha Eu vou sortear muitas moedas pra vocês É galerinha Pra vocês que querem ter uma moeda dessa Eu vou fazer um sorteio futuramente Quando enterar 10 mil inscritos Se você quer participar do sorteio dessas moedas Entre outras Quando enterar 10 mil inscritos Vou estar sorteando todas essas moedas Se você quer participar Inscreva-se no canal Deixe aquele comentário Quando ocorrer De chegar aos 10 mil inscritos Eu vou estar fazendo um vídeo De novo Sobre todas as moedas Que vão ser sorteadas A ordem de sorteio das moedas E vai ser sorteado por Comentário Não adianta colocar 3 comentários repetidos Vai ser por comentário Cada pessoa vai ter uma chance De ganhar uma moeda Vão ser várias moedas sorteadas Inscreva-se no canal Deixe aquele like seu Acompanhe os próximos vídeos Essa moeda é uma moeda rara Que vale de 25 a 50 reais Se for essa face ao contrário Se tivesse de cabeça pra baixo Valeria mil reais Mas essa não é uma moeda rara de mil reais Ela vale de 40 a 50 reais Obrigado galerinha Vocês que acompanham o canal Deixe aquele like Sempre acompanha Inscreva-se no canal Traga seus amigos Que gostam de moedas antigas